Olha só, pessoal da Rotam Ronda Austensível Tático Móvel da Polícia Militar do Estado do Maranhão Caso de assalto com refém na farmácia ali do Turu E o pessoal chegou rápido, eram quatro indivíduos que estavam dentro do estabelecimento Isso em mente, 24 horas, foi o segundo assalto em farmácia, pelo menos tentaram No assalto da segunda-feira, policiais de fogo, no caso um delegado e um policial militar que estavam passando pelo local Acabaram encurralando os assaltantes dentro da farmácia e acabaram conseguindo prendê-lo E nesse caso também os assaltantes não se deram bem, o pessoal da Rotam chegou rápido Conseguiu localizar eles ainda dentro do estabelecimento, no caso dentro da farmácia E aí foram alguns minutos de negociação, porque eles estavam com reféns, eram aproximadamente cerca de seis pessoas Mas no final deu tudo certo, eles acabaram se rendendo, valeu a presença da polícia E o resultado, né, que foi a libertação dos reféns e a prisão dos assaltantes, né, Isabel? Sim, sim Mas chegou essa ocorrência pra vocês? A viatura, ela estava em deslocamento ali pela Avenida São Luizinho de França E aí, quando ela passou em frente à farmácia, um carro parou, né, no posto, logo em seguida E informou logo de imediato que estava em andamento o assalto, né Rapidamente os policiais desembarcaram Na verdade havia uma senhora correndo, né, com umas sacolas e avisou E aí uma pessoa, um outro cidadão informou, né, que estava em andamento o assalto E aí os policiais retornaram com a viatura, desembarcaram um pouco antes E assim que eles se aproximaram, um veículo que estava em frente à farmácia saiu em disparada, né Provavelmente era o carro que estava aguardando eles Os policiais ainda tentaram deter o veículo, mas aí com a evasão do local eles se concentraram na farmácia, né Visto que a informação de que os assaltantes ainda estavam lá dentro E aí de imediato, assim, que eles informaram que era a polícia, um deles se entregou, né E aí os demais estavam com os reféns lá dentro E aí começou um breve início de negociação, né, onde os policiais informaram eles que estava cercado E que era para eles se renderem, né, e aí eles atenderam, né, e aí se entregaram, né Os meus estavam portando dois simulacros, né, era arma de fogo, mas, para quem não sabe De qualquer forma, né, estavam colocando em risco a vida das pessoas Inclusive os próprios reféns informaram que eles foram bem agressivos lá dentro, né Agiram com muita violência Agiram com violência, né E aí sim, eles foram presos, algemados e os reféns foram liberados Seis funcionários que estavam presos lá Haviam seis pessoas como reféns Então, aí no caso, haviam, são quatro pessoas presas Isso Então havia uma quinta pessoa que foi a pessoa que estava no carro, no veículo Exatamente Provavelmente era o veículo da fuga, né Havia a prioridade que era a liberdade das pessoas Sim, 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 exato Que foram, foram liberados Ninguém ficou ferido Não, não, todos estão bem Todos estão bem Ninguém ficou ferido Bom, aí no caso, é, desses assaltantes aí Eles chegaram a levar alguma coisa, esse indivíduo conseguiu ferir? É, eles já estavam de posse de uma quantia de dinheiro, né Trezentos reais Já tinham alguns cordões Já tinham Alguns pertences de algumas pessoas da farmácia Mas eles já estavam de posse de trezentos reais Já Mas tudo isso foi recuperado, aprendido? Sim, tudo recuperado, aprendido e já entregue aqui na delegacia do Quatrac Sim, tudo isso foi recuperado, aprendido e já entregue aqui na delegacia do Quatrac